Saudações investidores, Bitcoin agora cotada 54 mil e 500 dólares, Bitcoin está despencando junto com os mercados globais. Hoje meu principal objetivo é atualizar toda essa situação e mostrando o que eu estou fazendo no momento e o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Mader. Que dia, investidores. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no semanal do Bitcoin, essa queda forte que a gente teve. Também vamos falar um pouco sobre os mercados globais que estão simplesmente despencando. O S&P 500 chegou a cair mais de 3% hoje, está caindo 2,4% agora. Nasdaq também estava caindo muito mais, está caindo mais de 2%. É um dia muito ruim para os mercados. E vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin aqui. E o Bitcoin no semanal, quando a gente olha aqui, a gente vê que enfim a gente chegou em uma zona de acumulação no longo prazo, correto? Então quando a gente traça o nosso Fibonacci 12,24 até os topos, a gente pode ver que a gente está testando justamente 0,382 entre 0,382 e 0,5. Aqui para mim é uma zona de investimento no Bitcoin, ou seja, é uma zona que sim, a gente fez compras ontem e para quem não comprou, eu acho que é uma ótima região para você comprar Bitcoin pensando no longuíssimo prazo, tá bom? Justamente por isso que a gente estava falando com vocês, que beleza, a gente pode até fazer algum trade no Bitcoin quando ele está nos 60 e tal, mas compra de longo prazo era realmente só abaixo dos 55 mil dólares, é onde a gente está agora, então para mim é uma compra muito clara. Além disso, quando a gente olha os nossos indicadores aqui, a gente já está em medo, né? Possivelmente a gente vai para um extremo medo em breve, então eu acho que também olhando indicadores como o Bitcoin também denota uma oportunidade, tá bom? Quando a gente olha aqui para o curto prazo, a gente vê que a gente teve o dump aí na madrugada, né, cara? Não esperava que a gente caísse tanto assim, acabou estopando um long que a gente tinha no Bitcoin e o outro a gente saiu um pouco acima da entrada, a gente tinha entrado no 55, o stop gain estava no 56.500, o outro acabou estopando, né, abaixo do fundo anterior. Então assim, no curto prazo, cara, assim, realmente eu não vejo muito o que a gente possa fazer aqui, né, a não ser realmente fazer essas compras pensando no longo prazo, tá? Ou seja, pensar num long aqui no curto prazo, cara, eu realmente não vou pensar, eu acho que a gente assumiu uma tendência de baixo aqui agora, quando a gente olha para o diário, quando a gente olha para 4 horas, e a situação me parece bem tensa no curto prazo, tá bom? Então a gente pode sim acabar tendo mais quedas, mas nesse momento eu fico de olho justamente para compras no longo prazo. Então ontem eu comprei praticamente tudo da carteira, tá bom? Eu acho que foi uma das maiores oportunidades de compra que a gente teve aí, sem dúvida a maior oportunidade, pelo menos desde ali daquelas quedas dos 25 mil dólares, cara, então para mim é uma grande oportunidade de acumulação, beleza? Quando a gente olha no longo prazo, a gente continua num padrão de continuação da alta aqui, né, e é um padrão que eventualmente, cara, elas vão acabar rompendo para cima, mas quanto mais a gente ficar aqui, melhor, porque a gente vai ter mais tempo e mais oportunidades de acumular bons ativos a bons preços, beleza? Então, para mim, uma zona clara de acumulação quando a gente pensa no longo prazo. No curto prazo aqui, cara, quando eu olho no 4 horas, vocês podem ver que traçando esse Fibonacci aqui, se a gente voltar nessa região nos 57, 60 mil dólares, seria uma zona que eu cogitaria aqui olhar para algum short em altcoins, tá bom? Os dois shorts que a gente estava nas altcoins deram certo, né, assim como os longos deram errado. Então se a gente volta ali mais próximo dos 60 e tal, é uma zona onde eu vou cogitar shorts nas altcoins, tá bom? Daria preferência para as altcoins que estão em tendência de baixa, porque o Bitcoin ainda está numa tendência de alta no semanal, beleza? Então eu daria foco nas altcoins. Quando eu olho para os indicadores de sentimento, no longo prazo, CanGrid em medo, deve ir para extremo medo em breve. Quando eu olho o Bitcoin Tools aqui, vocês podem ver também que nesse momento a gente está em medo, né, o menor patamar aí em bastante tempo. Então eu acho que sem sombra de dúvida me parece uma grande oportunidade de acumulação no longo prazo. Quando eu olho para os indicadores aqui no TRDR, vocês podem ver que estivemos sem muita venda, tá bom? Mais de um bilhão de venda na queda, cara. Quando eu pego aqui, por exemplo, no 12 horas, no diário, realmente são vendas bem fortes, né, que a gente teve. Quase 2 bilhões de delta de venda aqui. Isso claramente denota para a gente uma oportunidade de acumulação também. Olha os últimos dias, cara. Olha essa semana aqui. Possivelmente foi uma das semanas que teve mais venda na história do Bitcoin, tá? Se não foi a que teve mais, cara. Talvez foi a semana que mais teve venda na história. Fasma, hein? Então é justamente quando está todo mundo vendendo que você quer comprar, correto? Então, para mim, uma grande oportunidade de compra, pensando no longo prazo, no Bitcoin. Quando eu olho no diário aqui também, muita liquidação, mais de 200 milhões de dólares de liquidação. A maior liquidação também em muito tempo, né? Desde ali, ó, de agosto de 2023, cara. Justamente quando a gente foi ali naqueles 24 pela última vez. Então, olhando para o longo prazo aqui, cara, todos os indicadores me denotam uma grande oportunidade de acumulação, tá bom? O próprio Open Interest também despencou desde o topo, cara. A gente saiu do Open Interest ali de mais de 14 bilhões. Nesse momento a gente está em 8, ou seja, todo mundo que estava em long foi estopado e liquidado. Isso denota também para a gente uma oportunidade de acumulação, tá bom? Outro ponto importante, divergência mega, mega bullish no CVD. Esse tanto de venda está realmente denotando para a gente uma grande oportunidade de acumulação no longo prazo. Porém, quando a gente olha para o nosso long short risk, ele ainda está próximo a 2, né? Ou seja, quando tem muita gente em long, a gente ainda pode ter mais quedas para estopar e liquidar essa galera, tá bom? Realmente não acho que o fundo está distante, né? Eu acho que a gente já deve ter formado um fundo importante para as próximas semanas aí. Então, nesse momento, eu ficaria mais de olho para a acumulação quando eu penso no longo prazo, tá bom? Então aqui, se o preço voltar a cair, cara, nessa região ali, pô, se a gente voltar para os 53 e tal, traçando esse fio aqui, ó, voltou ali para baixo dos 53, eu vou olhar para comprar mais altcoins e mais Bitcoin aí. Comprar aquilo que a gente não conseguiu pegar ontem, tá bom? Então, para mim, grande, grande oportunidade, beleza? No longo prazo. No curto prazo, sinceramente, não vou fazer longs no curto prazo. Se voltar no 53, a gente cogita alguma coisa, mas eu dou dando preferência agora para compras no longo prazo, tá bom? Ontem foi dia aí na madrugada de comprar Bitcoin, de comprar IPH, de comprar praticamente todas as altcoins da carteira. E se você não comprou, cara, abaixo dos 53, você pode ter uma nova oportunidade, onde eu também estarei comprando mais. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. E para finalizar, cara, é importante a gente ter calma, ter resiliência nesse momento. É claro que o S&P 500 despencando igual está o índice do medo e que a volatilidade é na máxima desde a pandemia, cara. Tudo isso faz os ativos de risco sofrerem. Se a gente continuar tendo esse dump nos mercados, a gente pode sofrer mais um pouco, mas na minha opinião, todos os indicadores no longo prazo anotam uma grande oportunidade de acumulação, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto